S.E.T. Tomar, tomar, tomar S.E.T. Tomar, tomar, tomar Pedro, nós já somos campeões, seremos Com a força da equipa venceremos, venceremos Vamos à vitória, tomar, tomar, tomar Com o ano de glória S.E.T. S.E.T. Viva de tomar, roguidos para ganhar Vamos à vitória, tomar, tomar, tomar S.E.T. Tomar, tomar, tomar Vamos à vitória, venceremos por tomar Vamos à vitória, venceremos por tomar S.E.T. Tomar, tomar, tomar S.E.T. Tomar, tomar, tomar E hoje somos campeões seremos, com a força da equipa venceremos, venceremos. Vamos à vitória, tomar, 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 com o autor e glória. ST, ST, melhor de tomar, unidos para ganhar. Vamos à vitória, tomar, tomar, tomar. ST, tomar, tomar, tomar. Vamos à vitória, venceremos, com o tomar. Vamos à vitória, venceremos, com o tomar. ST, tomar, tomar, tomar. ST, tomar, tomar, tomar. ST, ST. ST, ST. Tchau, tchau.